Música Presidente da República do Zeramos Horta, o Primeiro-Ministro de Portugal, discute a oportunidade de negócio e a ASEAN. Presidente da República do Zeramos Horta, o Delegação e o Alorão Quintana, estou em Nova Iorque, o que participa e a Assembleia Geral do ONU, o que dá o rito nulo recém-rito. Presidente da República do Zeramos Horta, o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, o de colher com a adesão Timor-Leste-Basean, o de representar a oportunidade de votar a empresa portuguesa Cira, a área farmacêutica, equipamento médico, indústria calen, sapato no seductan, inclui criação armazém do Timor-Leste, o de atender mercado internacional, o habitante em milhão atos rito, o de sua capacidade compra-as. Presidente da República do Zeramos Horta, o Primeiro-Ministro de Portugal, o Primeiro-Ministro de Portugal, o Primeiro-Ministro de Portugal, o Primeiro-Ministro de Portugal e o Primeiro-Ministro de Portugal, Presidente da República do Zeramos Horta, o Primeiro-Ministro de Portugal, o Primeiro-Ministro de Portugal, o Primeiro-Ministro de Portugal, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente do Zeramos Horta, o Primeiro-Ministro de Portugal, o Primeiro-Ministro de Portugal, o Primeiro-Ministro de Portugal, o Primeiro-Ministro de Portugal e o progresso em a prot 없고, e o Timor-Leste, o que é fábrica, fábrica, medicamento em Moro, e nós equipamento médico, engenharia médica, e nós moda portuguesa, Belhalo e Timor-Leste, para o mercado regional. Além de ser feitado sem o conselheiro do Departamento dos Estados Unidos da América, não colhe com a preocupação global, situação trágica, não inadmissível, nem retocatleta, e a Mianmar. Comunidade Internacional inclui jornalistas ira, sentidos traídos, o fundo e a Ucrânia, não população nem abandonada, e a Mianmar. Equipo Cobertura, GMN.